Item 13, processo 48.500, 577 de 2014, 11. Pedido de reconsideração interposto pela Cooperativa de Distribuição de Energia Teutônia, a CERTEL Energia, em face da resolução homologatória 1743 de 2014, que homologou o resultado da sua primeira revisão tarifaria e óptica. Diretor-relator, doutor José José Rosa, informe que há pedido de sustentação rural. Por meio da resolução homologatória 1743, de junho de 2014, a diretoria da NEL decidiu por homologar o resultado da revisão tarifária da CERTEL Energia, cujo reposicionamento tarifário à época resultou em menos 7,15 pontos percentuais. Quanto à referida decisão, a CERTEL Energia interpôs pedido em consideração em julho de 2014, requerendo concessão de efeito suspensivo. E mediante despacho 2.855, o efeito suspensivo requerido não foi concedido. A CERTEL Energia argumenta basicamente o seguinte. Primeiro, que os valores calculados da parcela B não seriam o suficiente para garantir o equilíbrio econômico financeiro da permissão. Isso porque na revisão tarifária houve a redução de 30,81% da parcela B. Ademais, o fator X de 3,15 contribuiria para uma redução ainda maior da parcela B ao longo do primeiro ciclo de revisão tarifária. E que o Oc, utilizado na primeira revisão de 3,77, estava impossibilitando o pagamento de juros de empréstimo realizados nos investimentos. E também que a aplicação dos redutores de 50% de aluguéis e veículos e 70% de sistemas informados no cálculo do custo anual das instalações e imóveis não reflete a realidade. Ou seja, são risórios muito distantes da realidade dos preços praticados na região da permissionária. E também que os valores constando no banco de preços adotado pela ANAL não estão de acordo com os do mercado. Além disso, que a diferença entre a tarifa residencial e a sua subredora e a sua tarifa residencial está bem maior quando comparado com a diferença verificada nas tarifas do ano 2013. E que os valores K, utilizado no cálculo do encargo e responsabilidade da distribuidora, são discrepantes e não há razão para que explique como uma distribuidora em que a tarifa é menor e com a redução de mais de 30% da tarifa da parcela B possui um valor muito maior que a sua subredora. Em suma, a permissionária sustenta que, em função do exposto, estaria em desequilíbrio econômico e financeiro, razão pela qual solicita que seja dado provimento ao seu pedido de reconsideração para reformar o resultado da sua revisão tarifária. Em julho de 2014, o processo foi a mim distribuído por sorteio. Em estado de se manifestar sobre o assunto, a superintendente de gestão tarifária recomendou não dar provimento ao referido pedido de reconsideração. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Yuri Almeida Belchior Ortiz, representante da Sertel. Bom dia, senhores diretores. Pode passar aí. Aqui, importa levantar o histórico da cooperativa, né? As cooperaturas têm uma função precípua de atender os municípios que antigamente, na década de 50, 60, não tinham interesse das concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica adentrar essas áreas rurais, né? Então, a Sertel foi construída em 1956 para atender a área rural e trouxe um relevante desenvolvimento para essa região, assim como as outras cooperativas, justamente por trazer a energia elétrica, a eletrificação nessas áreas, né? Essa cooperativa conta com mais de 60 mil associados, atende 47 municípios do estado do Rio Grande do Sul, dentre eles 35,93 consumidores em área rural, justamente por causa do desenvolvimento desta região. Há um índice de satisfação que chega a 97,5%, vai de 89, dependendo do questionamento, do quesito, e chega a 97,5%, e tem um tempo médio de atendimento por falta de energia de 82 minutos e possui um dos maiores índices, melhores índices de DEC-FEC entre todas as distribuidoras do país. Aqui, senhor diretores, eu quero ressaltar a questão do reequilíbrio econômico financeiro enquanto a previsão sediada ali na Constituição Federal, no artigo 37, inciso 21, relembrar-nos apenas que também está na Lei 8987,95, os parágrafos 2º e 4º do artigo 9º. Portanto, é uma norma superior à regulação praticada pela agência reguladora, o que inclui também a metodologia. Então, essas normas de equilíbrio econômico financeiro estão acima da metodologia. Então, havendo um problema de desequilíbrio econômico financeiro, necessariamente há de se rever a metodologia. A revisão tarifária pediótica é realizada através dos princípios da modicidade tarifária e do equilíbrio econômico financeiro no contrato. Estão nas palavras da área técnica da ANEL. Então, a revisão tarifária sempre deve atender ao reequilíbrio financeiro do contrato. O primeiro ciclo de revisão tarifária pediótica das distribuidoras, então, revela-se que essa metodologia não se adequou perfeitamente, adequadamente ao caso da cooperativa Sertel. Houve uma redução de 30,81% da parcela B, o arco de 3,77%, conforme o dito, impossibilitando o pagamento de juros de empréstimos realizados nos investimentos. O CAIME, houve uma significativa discrepância entre os gastos efetivos e o banco virtual estabelecido pela ANEL. E também há uma diferença entre tarifa da Sertel e a supridora S-Sul, a principal supridora, que após o primeiro ciclo de revisão tarifária periódica, ficou em 20,37%. E também necessitamos que seja revisto o fator K, que determina o ARD. Aqui nós temos o resultado da revisão tarifária, onde temos aí a diminuição para menos 7,15% na tarifa, os efeitos para o consumidor. Vemos aqui que a variação da parcela B chegou a menos 37,92%, mas com o limitador ficou na casa dos 30%. E aqui o CAIME, o custo oral de imóveis em imóveis, nós vemos a grande diferença que há entre a tabela virtual da ANEL e o que efetivamente gastou esta permissionária. Móveis ali, 658 mil, enquanto a tabela de preços virtuais, 99 mil. Veículos, 3 milhões e 630 mil. E ali a tabela de preços virtuais, 295 mil. A informática ficou acima. E aí temos o resultado final do CAIME de 4 milhões e 833 mil, aonde somente 1 milhão e 152 mil será considerado, foi considerado na revisão tarifária. Aqui temos o efeito econômico, parcela A, parcela B da revisão tarifária, após a revisão tarifária, o efeito negativo, causou redução, variação da tarifa de aplicação. E aqui, antes da revisão, após revisão, né? Nós temos uma tarifa média por demanda, em reais por quilowatt, de 11,41. A conclusão que eu chego, senhores diretores, é que essa revisão tarifária é de menos 7,5%. Há um déficit de 300 mil reais por mês. E isso não foi colocado na análise da nota técnica. Na nota técnica das seis folhas aqui, praticamente metade foi só aprendendo o relatório. Então ela não apontou essa questão que nós colocamos, um parecer contábil, apontando um prejuízo mensal de 300 mil por mês, que a permissionária vai estar sofrendo após essa revisão tarifária. O que poderá causar inviabilidade à continuidade do serviço e, principalmente, uma perda significativa da eficiência que essa permissionária tem traduzido aos seus cooperados. Então aqui, infringe também a garantia da continuidade do serviço público, que traduz o princípio de continuar um serviço público adequado. A metodologia estabelecida não pode ser óbvia ao reequilíbrio econômico financeiro do contrato de permissão, conforme dito. E, principalmente, senhores diretores, não há conflito de interesses entre os consumidores e cooperativados e a própria cooperativa. Isso é um aspecto que deveria ser considerado na metodologia desta agência, porquanto deveria ser facultado a cooperativa trabalhar com algumas margens de aceitabilidade da revisão tarifária, porquanto o cooperativado pode simplesmente decidir que ele não quer aumentar ou diminuir a tarifa no montante que a ANEL indica que seria o adequado. Porque não há conflito de interesses, como acontece nas concessionárias, onde o consumidor quer que a tarifa seja menor e a concessionária quer se apropriar dos ganhos de lucros. Mas a cooperativa não tem fins lucrativos. O ganho de eficiência se traduz em qualidade e mais qualidade e eficiência no serviço prestado. Para que os senhores diretores tenham uma ideia, nessa cooperativa, se a sua televisão queima, você vai lá e tem uma estante, você pega uma televisão enquanto a sua está sendo consertada. Isso não se traduz em praticamente nenhuma concessionária de energia elétrica do país. O tempo médio de atendimento é muito rápido, os desligamentos são muito poucos, então nós temos uma grande eficiência. E isso é necessário, por exemplo, o presidente da CETEL nos colocou que há muitas atividades industriais nesta região, fazendas que fazem, que têm refrigeradores, e o desligamento do refrigerador causa uma perca enorme, por exemplo, de carnes congeladas, de produtos que estão ali, leite, né, sendo guarnecidos, e isso também tem um custo muito grande com geradores. Então, é da vontade dos cooperativados que haja uma eficiência. E é por isso que a cooperativa tem investido, né, e esses investimentos que foram feitos pegaram de surpresa a cooperativa, que agora está com um prejuízo, um déficit de 300 mil por mês com essa redução tarifária. É necessário também, seus objetores, atender o serviço público adequado. A confiabilidade no fornecimento, os investimentos, versus a modificidade tarifária. Há de haver um equilíbrio entre os dois. A modificidade tarifária, ela não pode ser tomada como uma questão absoluta e trazer impossibilidade ou prejuízo na continuidade do serviço, e principalmente na confiabilidade no fornecimento de energia elétrica, que se traduz em investimentos. Há então uma necessária isonomia também com a tarifa da SSU, conforme dito, uma diferença de 20% da tarifa da supridora, principal supridora da Sertel, que é a SSU. Pelo exposto, então, senhores diretores, eu peço a Vênia para que seja feita uma reanálise dessas colocações que não foram apreciadas pela nota técnica, principalmente do parecer contábil, que traduz no prejuízo de 300 mil por mês, e para que seja também reanalisado a metodologia aplicada, dado que, conforme dito, a área técnica, não há competência para que eles modifiquem essa tarifa, porque foi aplicado matematicamente através de uma metodologia previamente estabelecida. portanto, eu voto pela que seja feita uma revisão também da tarifa da Sertel. Muito obrigado. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Como questão inicial, considero importante salientar que a resolução normativa 537, que estabelece a metodologia do primeiro ciclo de revisão tarifária e permissional de distribuição, foi resultado das análises das contribuições recebidas no âmbito das audiências públicas nas audiências públicas 19 de 11 e 27 de 12. Posteriormente, por meio da resolução normativa 555 de 13, foram agregados aperfeiçoamentos da metodologia de revisão tarifária que foram pleiteados pelas próprias permissionárias. Para a realização da revisão tarifária da Sertel, foi realizada a audiência pública nº 10 de 14 ocasiões em que foram apresentadas contribuições sobre o cálculo de dados utilizados. Portanto, a resolução homologatória nº 1743, que homologou o resultado da primeira revisão tarifária da Sertel, foi resultado da aplicação da metodologia amplamente discutida e aprovada. Em relação aos méritos dos pedidos de reconsideração, entendo que o posicionamento da SGT deve ser acolhido se não vejamos. Argumento a permissionar que os valores calculados para a parcela B não seriam suficientes para garantir o equilíbrio econômico-financeiro da permissão. E conforme salientou a superintendência, a metodologia de cálculo dos valores que compõem a parcela B, CUS operacionais, CAEM, BASE de remuneração, OAC e outros, foi definido no módulo 8.1 do PRORET, que foi discutido em audiência pública. Portanto, não é pertinente nesse momento rediscutir a metodologia que foi estabelecida, o que é cabível é verificar se a aplicação da metodologia foi realizada adequadamente. E no caso, em comendo, não se vislumbrou qualquer incoerência na aplicação da metodologia. A permissionária considera que o valor do OAC é baixo. Mais uma vez, é questionada a metodologia já discutida. E no ponto, a SGT esclareceu que o valor da OAC foi estabelecido com base no levantamento de dados empíricos das permissionárias de distribuição nos anos 2010 e 2012 e ao mesmo estabelecido o submódulo 8.1 do PRORET. De igual forma, a permissionária questiona a metodologia para a obtenção do CAIM e não a correta aplicação desta. Com relação a essa questão, a SGT salientou que o CAIM foi estabelecido com base nos dados constitucionais de distribuição de pequeno porte. E os redutores considerados para o aluguel em formato foram considerados justamente para refletir a realidade das permissionárias que necessitam alugar menos escritórios comerciais e fazer menos investimentos no sistema georreferenciado, por exemplo. E no que diz respeito ao fator X, reitera que o valor definido de 3.15 seguiu a metodologia vigente e conforme esclareceu a SGT, o valor X é composto por componente PD de 1.15 e o componente T que pode variar até 2. E no caso da Sertel, a parcela B deveria ter sido reduzida em 37.42%, porém a metodologia determina que a parcela B não pode variar mais ou menos 30%. E nesses casos a metodologia estabelece que a diferença seja absorvida durante o período tarifário por meio do fator T. Para a Sertel Energia foi calculada em 2%. A Sertel Energia questiona também os valores constantes do Banco de Preços da ANEL. De acordo com o permissionário os índices de atualização do Banco de Preços são virtuais muito distantes da realidade das cooperativas que compram equipamento e materiais elétricos de revendas e não possuem meios de adquirir materiais com base em cotação de insumos de alumínio e cobre em dólar por tonelada e sim em reais por tonelada. Sobre essa questão a SGT destacou que os custos referenciais foram construídos a partir de laudos de avaliação de pequenos concessionários e que a valoração da base teve como parâmetros os preços de equipamentos adquiridos nos dois anos anteriores da data base do laudo de avaliação. Como cada concessionária possui uma data base diferente compreendida em 2011 e 2012 os custos referenciais tem como referência notas fiscais de equipamentos adquiridos no período 2008 e 2012 e a permissionária questiona também sobre a tarifa B1 da S-SU principal sufridora ser 30% maior que a sua conforme salientou a SGT as empresas são diferentes com estrutura de mercado e custos distintos portanto é natural terem tarifas destinos além disso as tarifas apresentadas